Correto, recebemos informações de denunciantes anônimos, relatando que no Planalto, nas proximidades da Rua 17 e próximo ao campo, pelo menos dois indivíduos estavam na propriedade da motocicleta que seria furtada, um motor 160 vermelha. A gente diz que temos operação com as guanições estático-móvel, BS-TRAN, ROCA. Na chegada, dois indivíduos tentaram desvencilhar a abordagem, foram abordados, dispensaram a munição calibre .38, foram presos e continuamos a operação ali no Planalto. Na chegada da invasão na Rua 17, local conhecido como invasão de Planalto, conseguimos abordar um indivíduo, com ele um tablete de maconha, dinheiro, indivíduo, um indivíduo já conhecido pelo tráfico de drogas e alguns indivíduos correram, evadiram das guanições. Um deles já foi identificado, abandonou a motocicleta, bem como um carro, que era a propriedade dele no meio da rua e também foi apreendido. Ao ser verificada a placa da motocicleta, constatamos que ela foi subtraída em data pretérita na cidade do NAC, uma oportunidade onde os infratores, utilizando outro veículo furtado, um S10, colocaram essas duas motocicletas em cima da carroceria e furtaram. A gente tinha conhecimento que essa motocicleta estava rodando Planalto e na idade de hoje chegou a informação no Fidedigno, quando conseguimos obter isso, na localização dessa motocicleta. E nessa intervenção, ali na entrada também da invasão, foi localizado também o Moza, que ao ser verificada a placa, estava com queixa de furto. E nessa situação, realizamos a prisão de três indivíduos, recuperamos dois veículos e fizemos a apreensão de um veículo de um dos autores. A gente conseguiu fazer contato telefônico com a vítima para confirmar a situação e realmente ficaram, segundo as mensagens enviadas, ficaram emocionadas. A moto nova, que tinha adquirido com tanto trabalho, foi levada por esses criminosos e a Polícia Militar, com o apoio do SEDAD de BEM, conseguiu reaver esse objeto, porque para essa pessoa era importantíssimo. E assim, realmente é muito gratificante a gente ter esse feedback por parte do SEDAD, do reconhecimento do nosso trabalho. Realmente motiva cada vez mais a estar fazendo as abordagens, fazendo as prisões e recuperando esses danos. Realmente é uma situação muito boa a gente estar ajudando as pessoas de bem, as pessoas que realmente necessitam do nosso trabalho e incomodando os criminosos e não deixando que fiquem impune quaisquer cometimentos de crimes. E esses três infratores ali, que foram presos, a natureza da ocorrência deles, furto, tráfico, o que que é? Correto. O princípio, um deles aí vai ser tráfico de drogas, reconhecimento de perificância ali no aglomerado, ponto de tráfico, foi abordado com um ponto de tráfico, com droga, dinheiro, dinheiro trocado. Os outros dois ali, a gente suspeita que foram eles que dispensaram essa munição. Ao princípio, vamos fazer ocorrência de desobediência para eles e relatar ao delegado, caso reconheça outro tipo de crime, uma posse legal dessa munição, também possa indiciar eles também nesse crime. E a motocicleta, tem entrado nessa história aí? A motocicleta pôs de furto, tem um autor identificado, um indivíduo aqui em Correio das Gonições, lá no momento lá, já conhecido as gonições, já foi preso antes e está solto novamente, mas as informações foram alencadas, que talvez futuramente saiam mandar de prisão para ele, para a gente poder fazer a prisão dele. Legenda por Sônia Ruberti